E aí Estamos aqui depois de uma classificação de tirar o fôlego ontem E os carros estão tomando suas posições finais no grid Chegou a hora do grande prêmio de Singapura Os pilotos precisam superar 23 curvas e um traçado irregular de 3.1 milhas no circuito de rua de Marina Bay Há duas zonas de DRS Uma na regra dos boxes e a outra na Raffles Boulevard Onde os carros atingem até 200 milhas por hora antes da área de frenagem total da curva 7 A pista estreita no trecho da Anderson Bridge pode ser um problema para hoje Assim como a umidade implacável Falando por mim, mal posso esperar para começarmos E tem mais um colega bem empolgado ao meu lado É o nosso amigo Anthony Davidson É bom te ver de novo Obrigado, estou mesmo ansioso para começarmos Temos tudo para uma grande corrida Campeões em carros competitivos Muitos pilotos em boa forma E alguns estrategistas nos boxes Tentando algo diferente para seus carros ganharem posições Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem Veremos como os carros vão se alinhar Volta e volta se alinha na pole E ao lado, em segundo, está Sebastian Vettel Percorrendo o restante do grid, temos Ricardo, Raikkonen, Max Verstappen e Hamilton Van Dorn, Magnussen, Sainz e Nico Hulkenberg Paris, Grosjean, Esteban Ocon e Alonso Hartley, Sirotkin, Pierre Gasly e Marcus Erikson Estrela, é Charles Leclerc, facial grid Logo Ok, aqui nós vamos Eu sei o que você pode fazer Não me deixe de deixar Ok, vamos lá Focas agora Para o resto da corrida Focas agora 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 Focas agora